Os remédios ficaram mais caros desde a última semana em todo o país. A Câmara de Regulação do Mercado do Medicamento fixou em até 7% o ajuste máximo. Esse aumento se deve muito porque teve um aumento muito grande do dólar. E como a matéria-prima para fazer os medicamentos é toda importada, então com essa alta do dólar e também da inflação, quer dizer, tudo ficou muito mais caro até para importar. Então é isso que está acontecendo, que o medicamento vai subir nesse valor. Vale ressaltar que até os medicamentos genéricos também terão reajuste. Seu Oswaldo toma 8 remédios por dia, mas a maioria pega na farmácia do Sistema Único de Saúde. Atualmente, o gasto mensal com medicamento do aposentado fica em torno dos R$ 80. Pego no SUS alguns deles e alguns eu sou obrigado a comprar. Inclusive tem um que eu peço para ser manipulado, que não existe, certo? Então tenho que pedir para manipular para fazer uso desse medicamento. Se seu Oswaldo não conseguisse os remédios pelo SUS, o gasto aumentaria de R$ 80 para R$ 450, um peso no orçamento familiar. Todas as vezes que há um aumento, a gente sente no bolso, certo? Subiu o produto, o preço do produto, automaticamente caiu o meu poder aquisitivo. Esta também é a realidade de outros consumidores que precisam do remédio e têm que gastar. A gente que tem problema tem que usar, né? O remédio tem que comprar, fazer o quê? Não é só o remédio, tudo está aumentando. E o remédio é mais difícil, porque a gente não pode ficar sem. Dos gastos que o brasileiro tem com saúde, metade deles é com remédio. E quanto menor a renda da família, maior é o peso que os medicamentos têm nessa conta. Porém, há algumas dicas para diminuir esses gastos, como por exemplo, a boa e velha pesquisa. Os preços dos remédios são tabelados, mas mesmo assim pode haver uma diferença entre um estabelecimento e outro. Importante pesquisar, porque de uma farmácia para outra, mesmo havendo tabelamento, existe uma pequena diferença, mas você vai encontrar. O PROCON orienta ainda que o consumidor procure pelas farmácias populares, que podem dar descontos de até 90%. Vale a pena o consumidor fazer essa opção. Procure saber qual a farmácia que oferece esse benefício e faça, então, ver se a pessoa atende os requisitos exigidos pela farmácia para que ele possa estar fazendo sua economia lá. Então, vamos lá.